Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Ministros, nesta ronda eu gostava de continuar na discussão sobre o que é que é a preparação e como é que vai ser feita a preparação do próximo ano letivo. Sei que tem sido dado grande ênfase, até pelo Sr. Primeiro-Ministro, à transição digital. Mas eu ainda sou do tempo em que este Governo, em 2017, dizia, sobre transição digital, que as provas de aflição iam ser feitas online, lembram-se disso. Isto era em 2017. Ora, nós estamos em 2020 e pouco ou nada aconteceu nesta frente, por isso eu olho com bastante cautela para o plano de transição digital, porque já cá estou há um tempo e, portanto, já sei o que é que a casa gasta. Sobre isso, fui ler, então, com atenção a resolução do Conselho de Ministros, que é no número 30, de 2020, que diz que, de facto, vai a um pilar para a educação digital, há um pilar 1, sub-pilar 1.1, educação digital, e até diz que, sem prejuízo de outras medidas ou ações a implementar, a Presidente de Resolução considera aprovadas, quer em termos de estratégia, quer em termos de prazo de execução, as seguintes medidas. E a primeira é, logo, o programa de digitalização para as escolas. E, então, eu depois fui ver com muita atenção, porque, realmente, a estratégia e os prazos interessavam-me, mas, de facto, não estão cá nem a estratégia nem os prazos. Bom, a estratégia, até, para não ser pouco rigorosa, até está. Diz, mais à frente, na página 14, diz que vai ser despenalizado um equipamento individual ajustado às necessidades de cada nível educativo, vai ser garantida a conectividade móvel gratuita para os alunos e docentes formadores do sistema nacional, vai ser cedido o acesso a recursos digitais de qualidade, incluindo manuais escolares, ferramentas de colaboração, e até processos, cá está, novamente, da avaliação externa online, como eram, também, pressupostos em 2017. Portanto, as minhas perguntas práticas são, então, vamos dar computadores a todos? É isto? É isto que é a estratégia? Ou, como ela aqui não diz mais, eu não sei se é sujeito a uma condição de recurso ou se é uma distribuição universal. De uma vez, a todos os alunos, em setembro, todos os alunos vão ter um computador ou um dispositivo equivalente? Vai haver uma substituição dos manuais em papel por manuais digitais? É agora? E se está a ser trabalhado, pode garantir, então, que em setembro ou alguns, no início do ano letivo, não vai ser preciso devolver os manuais que temos agora porque vão ser todos digitais? E, finalmente, quando? Porque se foi aprovada a data de execução, eu já agora gostava de saber se é já ou não. Porque, entretanto, também fiquei um bocadinho preocupada porque ouvi o Sr. Ministro da Educação dizer que, enfim, que isto é um momento catalisador. Bem sei que não gosta que se diga que é uma crise e uma oportunidade, mas disse que este momento era um momento catalisador. Pronto. Não é necessariamente boa. Não. Mas, de caso, eu espero que não, mas isso depende mais de si, Sr. Ministro. Depende mais de si. E, como lhe digo, depende inteiramente de si, Sr. Ministro. Se é um momento bom ou mau, está nas suas mãos e isso logo se resolverá. Mas, então, diz que isto é um momento catalisador, agora realmente fico com dúvidas, também na literacia básica dos estudantes e dos professores. E, de facto, em relação aos professores, se calhar não há uma catálise boa, Sr. Ministro, porque as medidas que estão aprovadas no plano de transição digital, nenhuma delas diz respeito à formação de professores. Não está no elenco das medidas prioritárias que foram aprovadas e executadas. Lamento, mas não está na lista. Posso-vos dar a página. De qualquer das maneiras, o Sr. Ministro também já vai dizendo que esta ideia de dar aos alunos a possibilidade de ter acesso à internet e a máquinas, vamos lá ver, não há soluções imediatas, mesmo que quiséssemos dotar agora. Há limites de máquinas no mercado, capacidade de instalação. Portanto, eu gostava de saber em que é que ficamos para o próximo ano letivo. Acho que é uma pergunta válida, sobretudo porque foi aprovada em resolução do Conselho de Ministros até um prazo de execução. Finalmente, ainda quanto à preparação do próximo ano letivo. O Sr. Ministro diz, e bem, que depende do que for a situação epidemiológica na altura. Concordo inteiramente. Em todo o caso, há que preparar cenários. Isso concordará comigo. É importante planear. A sua homóloga espanhola, que o Sr. Ministro até já falou aqui há bocadinho em Espanha, a sua homóloga espanhola já tomou uma atitude, já disse que... Não, 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 não. Estou a falar do próximo ano letivo, se não se importa. Disse que se não houvesse uma vacina até setembro, que é o mais provável, então a atividade será em blended learning, um sistema misto. E só metade dos alunos é que irão à escola alternadamente com a outra metade dos alunos. Portanto, o ensino vai ter estas características, vem hoje no ABC, tenho certeza que o Sr. Ministro também terá conhecimento. E, portanto, eu pergunto-lhe, este é um cenário possível? É um cenário possível para Portugal? Está em cima da mesa um cenário deste tipo? Pergunto-lhe ainda, sobre recuperação de desigualdades. Há alunos cuja matéria, não vão ter a oportunidade de ter toda a matéria lecionada? Como é que isso vai ser tratado? Se vai haver modos de recuperação específicos para a matéria que não foi inteiramente lecionada? Lecionada. Mas, sobretudo, estou preocupada com os alunos que ficam para trás. E ficam para trás por duas razões. Ou porque não têm os meios e os dispositivos para o ensino à distância, ou porque já traziam dificuldades no seu percurso educativo atrás e que agora se agravaram por uma certa falta de acompanhamento natural. E, portanto, como é que isso também vai ser recompensado? Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ana Rita Bessa, para responder, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Barão de Rodrigues. Tenha a bondade. Muito obrigado. Sra. Deputada, muito obrigado. Salvo erro, estamos a falar da mesma resolução do Conselho de Ministros, número 30 de 2020, de 21 de abril. Tenho um objeto que se chama a prova, bom, o objeto é aprova o plano de ação da transição digital e a medida 1, no ponto 4, diz medida 1, programa de digitalização para as escolas e tenho um programa de formação intensiva especializada na área digital de 3 mil profissionais. Estes profissionais, estes que se chama, que se dá um nome com anglicismo, upskill, basicamente estes profissionais não são os alunos, porque muito profissionalmente eles podem... Como? Mas não são os profissionais, não são os profissionais. Então, quem são estes... Quem são estes... Não, 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 não é isso, mas não é isso. Aqui também estão professores, como é óbvio, e obviamente que tenho associado também um conjunto. Eu hoje, aqui, quando falei na agenda digital para o sucesso escolar e eu tive uma das minhas perguntas a falar também da agenda digital, disse que era preciso fazê-la, uma vez que tinha sido lançada, disse o quanto nós tínhamos todos que trabalhar e disse que, ao contrário do que aconteceu no passado, uma das questões absolutamente fundamentais a trabalhar era a formação de docentes para que, e efetivamente, possam fazê-lo. Se eu o disse, é importante também que isso venha de algum sítio e não venha, únicamente, simplesmente das resoluções do Conselho de Ministros, venha também das prioridades que o Ministério da Educação tem em fazermos toda esta parte. A Sra. Deputada diz que, de certa forma, eu disse que era a catálise para um conjunto de processos e é verdadeiramente a catálise, mas a catálise, necessariamente, sabe que a catálise em química é o mesmo que na vida, é que, de certa forma, é de certa forma a necessidade de baixarmos o que é a energia da ativação e do esforço para, às vezes, acontecerem um determinado número de fenómenos. E aqui também é exatamente a mesma coisa. No meio desta calamidade, necessariamente, tivemos que fazer um menor esforço para que acontecessem um conjunto de processos. Obviamente, temos que pagar outros esforços e pagar outras faturas. E diz que, de certa forma, e falou nas provas da ativação, dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, eu sei que tenho andado atenta. Tenho seguido os concursos de professores, a mobilidade por doença, o portal é 72, da Direção-Geral da DGAI, as matrículas online e pode ver também como o sistema e o Ministério da Educação têm feito uma progressão muito acelerada para aquilo que são, inclusivamente, inclusivamente, nas inscrições para exames, que estão atentas também a essa questão, tudo tenha acontecido a uma velocidade verdadeiramente rápida para que, efetivamente, possamos ter uma resposta, a resposta que queremos ter relativamente a todo o trabalho que vai ser feito para o próximo ano. Tem que, efetivamente, ser feito. Existe, inclusivamente, no programa de governo toda uma parte relacionada com a transição digital. Há, inclusivamente, um Secretário de Estado que trata essa questão em concreto, não só na educação não superior, digamos assim, também na investigação, na inclusão, na literacia média dos portugueses e é isso que vamos continuar a trabalhar para que, efetivamente, esse plano de ação digital possa acontecer, para que possa haver um programa de melhoria da internet nas escolas para que exista uma prioridade real porque é essa a prioridade do governo que existe apetecimento tecnológico com o aumento da melhoria dos equipamentos da computação nas nossas escolas e também na disponibilização aos nossos alunos e aos nossos professores. Entre todos, trabalharmos com o setor dos recursos educativos para que possamos robustecer também o uso dos recursos educativos digitais e eu tinha o dito e queria voltar a dizer permitir também desenvolver um programa de formação específica para os nossos docentes em larga escala de forma a poder apoiá-los na utilização das TIC porque já se viu que se não o fizermos, primeiro, não é bom para o processo educativo genericamente e numa situação como esta mais complexa para todos que isso verdadeiramente venha a acontecer porque nós precisamos que todos efetivamente o possamos fazer. Agora, é muito importante termos as máquinas da conectividade mas a formação de docentes e de docentes é absolutamente fundamental porque senão não vai funcionar e sabemos bem que não vai funcionar e por isso temos que o fazer para que não se cometam erros que se cometeram no passado. Muito obrigado. Obrigado.